Bom dia pessoal que segue o canal Coisa de Alagoas Oficial pessoal Aqui de volta na Feira das Galinhas em Arapiraca Uma das maiores feiras das galinhas da região Aqui eu começo mostrando esse balde de ovo aqui Cheio de ovos aqui pessoal Coisa este aqui Você gosta de comer um ovinho de galinha caipira? Aqui é o lugar certo para comprar meus amigos A Feira de Arapiraca Tem ovos de toda qualidade aqui Ovos brancos, amarelos Azuzinhos É isso aí pessoal Galinha da top de linha aqui Bobada A conta é 80 reais Agora parece com um peru pessoal Uma franga de peru Vai quarenta Franguinha grande aí Tamanho de uma franga de um peru aí Olha o tamanho É isso aí pessoal Agora pessoal São seis e um da manhã Seis e um da manhã E eu estou por aqui na TV Vou fazer um vídeo para vocês Olha pessoal Tem aqui também um moinho de galinha aqui No caso são quatro Quatro franguinhos e uma perua pessoal Quanto é franga de peru meu amigo? 100 reais 100 reais Uma franga de peru aí Está já bom ou ainda é novo? Está perto de pôr pessoal Olha Top de linha pessoal A franga de peru aí E esse aqui É capão ou é normal? É franga de peru Franga de peru A partir de quanto? A franga de peru 45 A partir de 45 Aí você compra os frangos O frango desse aí Dá até para galo Olha pessoal Esse vermelho Dá um galo bom na poxa Esse aqui é carifão não? É não Capoeira Capoeira normal É isso aí pessoal Feirinha das galinhas Arapiraca Qualquer coisa Chegar aqui para for Nosso amigo Meltonou É isso aí Tu mora Tu vende também Na folha miúda É Na folha miúda Praíba Dois reais Qual é o dia da feira Do Gassi? Deça-feira Deça-feira é? Deça-feira Eu vou tirar um dia para ir lá Vai lá cara Fica quando nós estamos lá Valeu viu meu amigo Obrigado pela atenção É isso aí pessoal Olha Aqui tem umas galinhas Nossa amiga aqui Galinha da topada aqui Fez umas franguinhas Top de mim aqui Os frangos de raça Acaba saindo Esfraguinha bonitinha Fez uma boa Fez uma galinhazinha Olha As galinhas Acaba estando Sebaicando agora As galinhas das carras Olha Tá boa de panela Mais ou menos Mais ou menos É isso aí pessoal Galinha boa Por lá tem um frango Ó A galinha no caso Convênio É deste Ela tá com medo de ir pra panela Galinhazinha bonitinha Branca aí Olha É isso aí pessoal É bonito Linda viu A caixa tá cheia de galinha Só tem fêmea né amigo É a como elas É de quanto elas Vai variando De 60 a 70 a 80 Ela quer ir embora Olha A senhora vai comprando Um moinho ali já É isso aí pessoal Vamos aqui Um pouquinho de galinha também A promoção Promoção Compre dois e leve um Porque deixa o outro pra eu A partir de 25 Qual que é a de 25 amigo Olha a peça A partir de 25 aqui ó É um franguinho né É um franguinho aí É uma coerinha legítima É uma coerinha legítima E esse galinha Olha Tem aqui um rapaz Que tem um brigado aqui ó Galopajé aí Custa 60 reais Galopajé? Por que galopajé? Aqui tem um rapaz brigando Aqui mais outro É por que se fala galopajé amigo? Galopajé é 60 reais Olha Eita Nossa Bonito Chega no feito já pessoal Olha Galinhão da bonita aí ó Tem quatro dessas Eita menina Galinha tem aqui com o nosso amigo Olha E os capão Capão aqui tem com fotos Olha Capãozão Olha Capão É Capão bom aí ó Olha É a como os capão amigo? Aqui é frango de galo Não aqui Vai variando né É dele aqui É o do homem cabelo branco Sozé Queremos dinheiro Sozé Olha pessoal Galinha Outros capões aqui ó Esse capão bonito aqui Vai variando pessoal Olha o capão de 150 120 170 Vai variando o preço e a qualidade né Quanto maior O maior é o preço né É isso aí pessoal Galinha com força Tem aqui com nossos amigos Cuida gente Vem pra cá Olha Olha que mais Peru Tranguinho bonitinho aqui ó Galinha de raça Ó pessoal O peru é de quem? O peru é de quem? O amiguinho É E aí irmão É quanto meu amigo Que é esse peru? 140 140 reais Peruzão Ó é peruzão bonito Estão serrando nele Pro natal Tá rachadinho Já cheguei no natal É uma capotezinha né Magnete É peru O galinho da agudar Novo ainda Tá procurando espora E esse capote de quanto? Capote de 100 100 reais Galinha de 50 70 Ué É isso aí É isso aí Esse aqui é teu ou não? Meu amigo Olha Aqui tá tão cheio Que não tá cabendo mais nada Menino Cuida Olha Mais galinha aqui Olha que frango bonito Esse frango aqui Ele tem raça com índio gigante Aqui ó Raça com índio gigante Olha Cuida Um monte de galinha Aqui só filhinho Rapaz Ô rapaz Eita Eita É uma sereia Oxi Não Tá pesando uns 10 a 15 quilos Só de galinha É A quanto esse franguinho? 37 A 37 Olha o galão É novo ainda É Vá com ele É 50 Olha aqui ó Esse é só galo macho Pra você fazer um reprodutor aqui Tem amarelo Tem vermelho Tem pedreiro Tem toda a coisa Tem essa amostra É gigante E aqui Nós tem a peru aqui De 75 Olha Praguinha de peru né É De 75 É teu também aqui Tem raça com índio gigante E esse não tem É uma racinha É uma racinha Bom dia os meus amigos aí do Kuai Um bom dia pra vocês É Tô aqui na feira das galinhas Arapiraca Fazer esse pequeno trabalho pra vocês aqui pessoal Aqui na feira de Arapiraca Olha o que tem aqui ó Povos de pato Tem uns peru aqui ó Pra o Natal que tá quase chegando aí né Os galos aqui ó Brana de peru Ó amigo Não é pra aqui Tem aqui os ovos de De neve Ah como é Doze reais Doze reais Doze reais Galinha de dez reais Galinha de galinha Com um pato Vem Os patos Vem Essa é a perinda É a piraca Olha A galinha Pumil Pessoal Olha Capão Nasuado Vim Pintuzinho Vem combo Tem também pessoal Esse branquinho aqui É guinezinho pessoal É guinezinho Olha Galinhazinho aqui ó Galinhazinho da Índia Olha o galinha ali Essa é a filha da piraca pessoal É Alagoas É um estado de Alagoas É a piraca Segura o maior estado de Alagoas A balanced É both Hoje É a minha de número G